Mais um sucesso do Edson Ribeiro, dedicado a todos os locutores do Brasil Essa é mais um pra estourar em todos os paredões, viu? Sucesso! Sucesso! Apaixonado por você desde o colegial, de todas que conheci eu nunca vi outra igual Só que o medo falava mais alto que o coração, e a coragem era pouca de chegar e te dizer Tô procurando um jeito de poder me declarar, ou liga lá pra rádio, pra uma sofrência tocar Ei, ocultou, ponha mais pedida aí pra tocar, um cachaça não é problema Bebida, é o meu lema, pois tá difícil amar Eu disse ei, ocultou, ponha mais pedida aí pra tocar, um cachaça não é problema Bebida, é o meu lema, pois tá difícil amar Edson Ribeiro, outro aqui Portão, uma rocha, busca minha, sucesso nosso Dedicado a todos os locutores do Brasil, sucesso! Apaixonado por você desde o colegial, de todas que conheci eu nunca vi outra igual Só que o medo falava mais alto que o coração, e a coragem era pouca de chegar e te dizer Tô procurando um jeito de poder me declarar, ou liga lá pra rádio, pra uma sofrência tocar Ei, ocultou, ponha mais pedida aí pra tocar, um cachaça não é problema Bebida, é o meu lema, pois tá difícil amar Ei, ocultou, ponha mais pedida aí pra tocar, um cachaça não é problema Bebida, é o meu lema, pois tá difícil amar Portal do Malocha Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caço Vamos brincar de amar somente eu e você Meu parceiro Rodrigo da Mala Moda, estamos juntos Eu sou um empreendedor Parceiro Júnior, certeza, moral de reação Um rodo, becos e vielas, e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinterela Ela é da zona sul, boirinha do olho azul, e o impasse é o pai dela Só porque eu sou novinho, moro no barra aqui Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu não quero um areal pra ela Hoje ela vem me ver Eu não quero um areal pra ela Sucesso! E fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caço Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caço Vamos brincar de amar somente eu e você Rodo becos e vielas, e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinterela Ela é da zona sul, boirinha do olho azul, e o impasse é o pai dela Só porque eu sou novinho, moro no barra aqui Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu não quero um areal pra ela Hoje ela vem me ver Eu não quero um areal pra ela Se quiser casar eu caço Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caço Vamos brincar de amar somente eu e você Meu parceiro velho é cabeleireiro Varedão na terra branca Estou no meu vinho Se não dá certo com o novinho Não dá certo com ninguém É repertório novo Ei, por que tá me ligando em plena madrugada Se entre nós dois não existe mais nada Não quer fazer com ele o que fez comigo Ei, será que você não consegue ser fiel Tá falando comigo dentro de um motel Enganando ele como me enganou E não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração E a sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse seu amor bandido Que me traiu com ele Quer trair ele comigo Você não soube dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Você não soube dar valor Agora perdeu meu amor Agora perdeu meu amor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Certo, Ribeiro Ô, novinho Em nome da tábua A tradução de evento E não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração E a sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse seu amor bandido Que me traiu com ele Quer trair ele comigo Você não soube dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Você não soube dar valor Agora perdeu meu amor Agora perdeu meu amor Agora perdeu meu amor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Passeiro Silvio C10 Rende os CDs MMC10 E não podia faltar essa, hein? Estourar em todos os paredões do bracinho Música minha, sucesso nosso Música Pode copiar agora Passa a pergunta Você se apaixonou Pelo cara errado Logo no primeiro mês Você pegou a esse otário Ficaram juntos só um mês E ele te deixou Agora você vem correndo Implorando meu amor Mas eu só quero te dizer Que eu já tô em outro E não quero você Você sempre me esnobou Chutou a bola errada E não fez o gol Mas eu só quero te dizer Que eu já tô em outra E não quero você Eu sempre estive aqui Mas tu só quis falar E se divertir Agora vem correndo Explorando meu perdão Meu bem me desculpa Procurei outro coração Música Forte abraço Meu parceiro Marro aqui no estúdio Lagarto, Serginho Tamo junto Sérgio, Ribeiro E o Novinho Pau Ele se apaixonou Pelo cara errado Logo no primeiro mês Você pegou a esse otário Obrigado Só um mês Ele te deixou Agora você vem correndo Implorando meu amor Mas eu só quero te dizer Que eu já tô em outra E não quero você Você sempre me esnobou Chutou a bola errada E não fez o gol Mas eu só quero te dizer Que eu já tô em outra E não quero você Eu sempre estive aqui Mas tu só quis falar E se divertir Agora vem correndo Implorando meu perdão Meu bem me desculpa Procurei outro coração Passeiro, Eliesio, Desainer A galera de Paripiranga, Bahia Tamo junto Sempre curtindo o meu vídeo Passeiro, Digo, Tapioarte A galera aqui da Baiana Sucesso! Sérgio, Ribeiro, Olovi Mais um sucesso pra apaixonar os corações E tocar nos paredões Pô, 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 Pô Pô, Pô, Pô Pô, 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 Pô Pô, 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 Pô Como te esquecer Se a razão da minha vida é você Como vou ficar Sem você na minha vida não vai dar Me diz o que é que eu faço pra você me perdoar Pois sem você aqui tá tão difícil de aceitar Sei que você tem outro que está a me esperar Mas nunca é tarde pra recomeçar Me diz o que é que eu faço pra ganhar seu coração Pois sem você aqui tô morrendo de solidão Por uma aventura me perdi na ilusão O corpo faz besteira mas quem paga é o coração Meu parceiro Hollywood, divulgações Meu parceiro Valtinho, CTS, o Moral do Sergipe Canal Top Music, Zaraca Junho Sempre divulgando o meu vídeo Agir sem pensar no prejuízo que isso poderia dar Que decepção Hoje eu sei que amor é amor e paixão é paixão Me diz o que é que eu faço pra você me perdoar Pois sem você aqui tá tão difícil de aceitar Sei que você tem outro e que está a me esperar Mas nunca é tarde pra recomeçar Me diz o que é que eu faço pra ganhar seu coração Pois sem você aqui tô morrendo de solidão Por uma aventura me perdi na ilusão O corpo faz besteira mas quem paga é o coração Meu parceiro Rodolfo Gravações A galera do Recife Sempre curtindo o meu vídeo Meu parceiro Dinda CDs Se é sucesso eu boto no repertório Edson Ribeiro ou no fim Não me deixe O que será de mim no mundo sem você O quanto vou chorar o quanto vou sofrer Vamos conversar não posso te perder Ninguém é de ninguém aprende nessa vida Quem vive de ilusão é mágico Eu e você Faz tempo que tá tudo acabado Dá uma chance ao amor vai por mim Tava tentando mas não consegui A pior coisa é quando se acabar o amor E o casal com medo da dor Quer insistir Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe Sucesso meu parceiro Meu amor não me deixe 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 Varedão, polo treme tudo Na humildade tamo junto ARS Fest Gustavo Gravações Música Onde a noite É a vontade de te encontrar aqui no Bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance de construir um lar Diz aí como é que é comemorar No dia 13 de junho Tirar uma foto e não poder postar Sonhar e não poder subir no altar Não me leve a mal, não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, pô? Cê tá gostando de ser a outra? E aí, pô? Tava achando que me fez de trouxa Tocou o certo pelo duvidoso Era princesa, agora é o bobo Está sendo feita de palhaça Que vidinha, mas sem graça Tá na boca da galera, sucesso do parceiro Pablo Tá mojão Olha, pra refrescar sua memória Eu vou te dar uma dose de lembranças Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar E sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance de construir um lar Diz aí, pô? Diz aí como é que é comemorar No dia 13 de junho Tirar uma foto e não poder postar Sonhar e não poder subir no altar Não me leve a mal, não vá se estressar E aí, pô? E aí, pô? E aí, pô? Cê tá gostando de ser a outra E aí, pô? Tava achando que me fez de trouxa Trocou o certo pelo duvidoso Era princesa, agora é o bobo Está sendo feita de palhaça Que vidinha mais sem graça É repertório novo É o novinho É de sonho, é de dor Em nome da barra, produções e eventos Bora, meu parceiro padre Hello, my baby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar E depois? Sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Mas primeiro Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Olha, me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Serei o seu amor eternamente E depois? Sei lá Sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Mas primeiro Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Olha, me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Olha, me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Vou morar no bar Vou morar no bar Vou morrer bebendo Cada dia que passa Aumenta o meu tormento Hoje fez um ano Que ela foi embora Só fico a saudade Meu coração Música do meu parceiro Maurício Pega dois, toralho Tamo junto Tá de vez de ficar sem você Quantas horas pra poder te ver Os minutos demoram a passar Aumenta mais o meu sofrer Música do meu corpo saliente Música do meu corpo saliente Pra amar pra me consolar Tomo uma pra te esquecer A segunda me faz eu lembrar Aumenta mais o meu sofrer Música do meu corpo saliente Esquecer Esquecer quem a gente ama Tento te arrancar do peito Mas não tem jeito O jeito é tomar cana E aí? Vou morar no bar Vou morrer bebendo Cada dia que passa Aumenta o meu tormento Hoje fez um ano Que ela foi embora Só fico a saudade Vou morar no bar Vou morrer bebendo Cada dia que passa Aumenta o meu tormento Hoje fez um ano Que ela foi embora Só fico a saudade Meu coração Eu era de Pernambuco Sempre ligadinho no novinho E eu sei que é difícil Esquecer quem a gente ama Tento te arrancar Tento te arrancar do peito Mas não tem jeito O jeito é tomar cana Vou morar no bar Vou morrer bebendo Cada dia que passa Aumenta o meu tormento Hoje fez um ano Que ela foi embora Só fico a saudade Vou morar no bar Vou morrer bebendo Cada dia que passa Aumenta o meu tormento Hoje fez um ano Que ela foi embora Só fico a saudade Meu coração Passeiro Zé Marques Tome junto Ciro Brandão Tropical FM Simão Dias FM Tudo FM Paripiranga Bahia Portal do Arroja Mais um sucesso de minha autoria Edson Ribeiro Como foi tão de repente Esse nosso amor Não pensei que eu fosse me apaixonar Foram poucas vezes que a gente conversou Eu já fiquei vidrada nesse seu olhar Tomei coragem e fui falar com você Tão inocente não estava a esperar Doeu bastante a resposta que tu me deu Mas eu Eu não Desisti Virei pra ela e falei assim ó Me escuta Um pouco Não é fácil assim dizer que ama alguém E receber um não na cara É isso que eu ganho Por ser romântico demais Me escuta Um pouco Não é fácil assim dizer que ama alguém E receber um não na cara É isso que eu ganho Por ser romântico demais JP Produção Estamos juntos Nós temos um CD Não foi tão de repente Esse nosso amor E não pensei que eu fosse me apaixonar Foram poucas vezes que a gente conversou Eu já fiquei vidrado nesse seu olhar Tomei coragem e fui falar com você Tão inocente não estava a esperar Doeu bastante a resposta que tu me deu Mas eu Eu não Desisti Olhei Olhei o olho dela e falei assim ó Me escuta Um pouco Não é fácil assim dizer que ama alguém E receber um não na cara É isso que eu ganho Por ser romântico demais Me escuta Um pouco Não é fácil assim dizer que ama alguém E receber um não na cara É isso que eu ganho Por ser romântico demais Mandar um forte abraço Meu parceiro Alan Lima Ô boizinho da sofrência Tamo junto Canal do som automotivo Sempre divulgando novinho Tamo junto Sedson Ribeiro Ô novinho Pra todos os vaqueiros do Brasil Sucesso meu parceiro Zeca Bota Bom É assim ó Pensando bem Meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Traz tanta beleza Eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta O que eu vou te dizer Olha eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro E ela estourou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Chama Tony Meu parceiro rende os CDs Meu parceiro Joaldo Do Paredão tem tsunami rosa Um dos melhores de Sergipe Só toca um novinho Pau Pensando bem Meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Traz tanta beleza Eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta O que eu vou te dizer Olha eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela estourou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Estourou meu filho Galera dos Paredões de som Tamo junto Vou bolação Paredão da veinha E o Paredão tenebroso Diretamente de São Paulo Se é sucesso Eu boto no repertório Edson Ribeiro O Novinho Pra tocar nos paredões E apaixonar os corações Meu parceiro Maciel Meu parceiro Renato A galera de São Paulo Já fazia um tempo Que não aparecia Já fazia um tempo Que não procurava Já fazia um tempo Que você não tinha O que é isso pra ser infiel Ontem tava eu Vendo TV em casa Chega uma mensagem Que eu não esperava Com uma proposta Quase irrecusável Passar a noite no hotel Eu me arrumei E te encontrei naquele posto Você no canto Cabelo cobrindo o posto Me deu um beijo E eu senti o mesmo gosto De quem tocou Os pés do céu Daí pra frente Eu gravei cada segundo Nós dois no quarto Um rádio bem baixo No fundo Fazendo serenata Pra gente se amar Foi naquela cama Tentei com o coração Desprevenido Jurei que te amava Ao pé do ouvido Sabendo que você Só estava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas Você some E salva o meu contato Com outro nome Acima de suspeitas Pra ninguém Desconfiar Pois já fazia um tempo Que não aparecia Já fazia um tempo Que não procurava Já fazia um tempo Que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu Vendo TV em casa Chega uma mensagem Que eu não esperava Com uma proposta Quase irrecusável Passar a noite De uma vez Eu me arrumei E te encontrei Naquele posto Você no canto Cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo Eu senti o mesmo gosto Cheguei todas as peças Daí pra frente Eu gravei cada segundo Nós dois no quarto Rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata Pra gente se amar Daquela cama Tentei com o coração Desprevenido Jurei que te amava Ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali Pra mim Um sarrar Que não me ama Depois das doze horas Você some E salva o meu contato Com outro nome Acima de suspeitas Pra ninguém desconfiar Naquela cama Deitei com o coração Desprevenido Jurei que te amava Ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali Pra mim Um sarrar Que não me ama Depois das doze horas Você some E salva o meu contato Com outro nome Acima de suspeitas Pra ninguém desconfiar Alô Respira fundo Que a notícia não é boa Alô Infelizmente Ela envolve outra pessoa Sei que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém Assim por telefone Desculpa se eu tô sendo idiota Eu poderia bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais uma em um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te confesso não fui eu seu A culpa foi de um amor Que entre nós não aconteceu Sei que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém Acabar com a vida de alguém Assim por telefone Desculpa se eu tô sendo idiota Desculpa se eu tô sendo idiota Eu poderia bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais um e um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te confesso não fui eu seu A culpa foi de um amor Que entre nós não aconteceu Um abração a galera de Lagarto Simão Dias e Tominhas Barreto Tamo junto Segue São Ribeiro Olha eu nasci e me guiei Ao longo do cavalo E o meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, pois ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Já deu pra perceber como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não arco a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não arco a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Abração pro fã clube, as novinhas do Edson Ribeiro Tamo junto Olha eu nasci e me empiei no longo do cavalo E o meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, pois ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Mandou escolher ela ou a vaquejada Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Abração a galera de Alagoinhas, Bahia Meu parceiro Dan Santana, tamo junto Abração a galera de Alagoinhas Se é sucesso, eu boto no repertório Será que cê chegou voando Mas eu não vi asas em você Me indivisa que eu estou sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar E quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? E quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? E quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa mandar mais ninguém E dá um beijo agora Será que cê chegou voando Mas eu não vi asas em você Me indivisa que eu estou sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar E quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? E quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? E quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa mandar mais ninguém E dá um beijo agora Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh 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 oh, vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh oh oh, vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh oh oh, vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh oh oh, vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh 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 oh, vem a dançar com a rosa linda Oh 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 oh, vem a dançar com a rosa linda